Tava olhando a pendeira de uma pedra ouro Tava olhando a pendeira de uma pedra ouro Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor Quem foi quem disse que nosso filho me chamou? Quem foi quem disse que nosso filho me chamou? Ele mostra a verdade, sente uma pedra ouro Ele mostra a verdade, sente uma pedra ouro Uma bolha da pendeira e uma pedra ouro Tava olhando a pendeira de uma pedra ouro Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor Quem foi quem disse que nosso filho me chamou? Quem foi quem disse que nosso filho me chamou? Ele mostra a verdade, sente uma pedra ouro Ele mostra a verdade, sente uma pedra ouro Ele mostra a verdade e sente uma pedra que encontrar Jirei! Obrigado.